A palestra de gestão profissional da carreira teve como palestrante Clarissa Frossat. Ela foi premiada como uma das 100 melhores empresas que empregam no Brasil. Você poderia falar um pouquinho sobre esse prêmio? A gente realmente é uma empresa Great Place to Work. A gente é uma empresa que as pessoas gostam de trabalhar. É uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Por quê? Porque é uma empresa que realmente tem como prioridade o desenvolvimento de pessoas. Então é uma empresa que mostra isso para os empregados, que trabalha o engajamento e o comprometimento deles. É uma empresa que realmente dá valor ao fator humano. O fator humano para a Lafarge é realmente o diferencial competitivo. E por isso que a gente entrou nesse ranking tão seletivo, concorrendo com outras tantas grandes empresas que também já se consideram uma das melhores empresas para se trabalhar. Então é muito interessante, para a gente é um orgulho grande e realmente a gente vivencia isso no dia a dia. Você falou muito em trabalhar com pessoas, ver valores em pessoas. Na área de estagiários, teve algum estagiário que se destacou e acabou sendo efetivado na empresa? Você podia contar alguma história curiosa? A gente tem vários exemplos na Lafarge. Eu tenho na minha equipe hoje três meninas que trabalham comigo diretamente e duas delas vieram de estágio. Elas hoje são funcionárias, são empregadas, mas começaram aí com a gente, concluíram os dois anos de estágio e foram efetivadas. E tem um futuro grande dentro da nossa organização. Então é uma grande porta de entrada o programa de estágio. E a gente tem inclusive o estágio de férias, que também é outra grande oportunidade para os jovens, porque as nossas fábricas às vezes ficam em áreas remotas, que não tem as universidades, então eles têm a opção de fazer um estágio de dois meses, conciliando ainda com a graduação. Então é realmente uma empresa que vale a pena. Entrem no vagas.com, se cadastrem, vejam as nossas oportunidades, que realmente vale a pena trabalhar lá. Como que o profissional, o futuro profissional, o universitário, pode questionar, pode saber questionar? Para a gente poder começar a questionar as coisas, a gente tem que trabalhar muito a nossa análise crítica. A nossa capacidade de questionar está muito atrelada ao nosso desenvolvimento. Então a gente tem que aprender a se aprimorar, a tomar as rédeas e o controle, para quê? Para trabalhar o nosso crescimento profissional. Então a ideia é, leiam bastante, se interessem pelos assuntos do momento, trabalhem o teu desenvolvimento, criem um planejamento de carreira, um planejamento para a vida de vocês. Esse aqui foi o meu grande mensagem aí dentro dessa palestra que eu pude dar. Miriam Barbosa para a TV Unicarioca. Unicarreira 2012. Seu futuro chegou. Música 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 Música